Alô amigos, bem-vindos mais uma vez a série Abduzidos aqui no canal Disco Voador. Hoje um dia muito festivo, um dia muito alegre, muito feliz. A gente tem falado de várias efemérides aqui no nosso ano de 2024, na programação de 2024. Mas hoje tem uma data festiva para a gente comemorar, porque afinal são 150 gravações, 150 episódios aqui da série Abduzidos. Eu quando comecei isso aqui com o Tiago de Souza, eu achei que a gente não ia durar nem 10, já estamos aqui com 150. É, porque se tivesse o Tiago aqui não ia durar 5, mas tudo bem. Já estamos aqui em 150 e o Tiago, ainda como, o Tiago de Souza, ainda como presidente de honra desse quadro, é um Abduzido é mérito, por assim dizer. É méritíssimo. Enfim, motivo de festa, uma data comemorativa, quando a gente fez 50 episódios, existe uma piada interna aqui no Abduzidos, que é o seguinte. A cada 50 episódios, o Tiago Zalinski dá uma canja. Então, assim, eu estou imaginando o que será que ele preparou para hoje. No episódio 50 ele deu uma canja, no episódio 100 ele deu uma canja, hoje até o final do episódio, a qualquer momento ele pode sacar alguma coisa aí para a gente comemorar. Depois disso também, só no episódio 200, só no que vem. Vai, tá bom. Então, é isso. Antes da gente falar do tema de hoje, que é um tema até muito legal, a gente tem aberto aqui várias frentes de papo e algumas dessas frentes dão margem para a gente falar de um tema e do exato oposto desse tema. E hoje vai ser um desses casos. Mas antes da gente falar, eu quero pontuar algumas outras coisas aqui. E como eu fiz semana passada, acho que a gente tem diversos motivos, além do centésimo, quinquagésimo episódio dos Abduzidos, para comemorar. A gente está numa semana, e olha que maravilha, né? A gente está numa semana em que David Gilmour anunciou shows. Isso não acontece há nove anos e provavelmente não vai acontecer de novo se ele levar mais nove anos para lançar alguma coisa. shows baseados aí no seu novo disco, Lucky and Strange, que vai ter um episódio aqui na segunda-feira posterior ao lançamento, lá em setembro. Mas que já tem um single aí chamado Piper's Call, que é um musicaço, acho que o Thiago já ouviu e comentou isso na semana retrasada, se não me engano. Uma grande música com Steve Gueddi na bateria, isso aí já é algo de se chamar a atenção, né? Porque quem diria que o Steve Gueddi ia se envolver com alguma coisa do Pink Floyd? Nada contra, mas porque são universos totalmente diferentes. E ficou ótimo. Eu estou ouvindo essa música no repeat já desde que saiu. Uma outra coisa também, aí eu já não sei se o Thiago e o Henrique sabem, mas eu tenho certeza que eles vão gostar, é que também foi anunciada a banda que vai tocar com o David Gilmour nessa turnê, e ninguém mais, ninguém menos que Greg Filling Gaines vai assumir os teclados. Boa, boa. Quando é que começa essa turnê, Ramon? Começa no final de setembro. Opa, final de setembro? Mas o Greg Filling Gaines tem compromisso com o Toto no Brasil. Verdade, mas a última data até agora, pelo menos, a última data até agora é 5 de novembro em Nova York, né? Então, quer dizer, eu acho que logo depois disso já deve começar a turnê do Toto, e o Gilmour vai parar, sabe-se lá por quanto tempo. Não, mas aí é que tá, a turnê do Toto é, não é em novembro, rapaz? Outubro, sei lá? Não, é em novembro. Acho que essa turnê do Toto começa meado de novembro, e o Gilmour acaba 5 de novembro. Ah, entendi, entendi. É, então vai dar tempo. Enfim, o baterista também é um baterista novo, chamado Adam Betts, não sei se vocês conhecem. Não é tão novo assim não, mas beleza. É, é uma nova aquisição aí pra banda, né? O Gilmour vem de duas turnês com o mesmo baterista, o cara que foi baterista do Crosby, Stills e Nash, então quer dizer, é uma mudança, aliás, é uma mudança 100%. O único, o único personagem que vai, que se manteve na banda foi o Guy Pratt, né? Toda a banda... O Guy Pratt é companheiro, companheiro de aventuras do Gilmour aí desde o, desde lá de trás, desde o momentário, né? É, desde o momentário Lapse of Freeze, na verdade. Guy Pratt é o coringa do David Gilmour. Isso, que é quando o Pink Floyd finalmente teve um contrabaixista. Brincadeira, 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 gente, brincadeira. Era um episódio festivo, hein, Henrique? É, nossa. Não, mas a festa nunca vai acabar, como diria Ronaldo Rezedar. Ó, já dei minha palhinha do dia aí, pronto. Ronaldo Rezedar, quem diria, né? Champanhe no gelo. Maio de 2024, Ronaldo Rezedar seria mencionado. Mas, cara, essa música do Ronaldo Rezedar, ela é totalmente festiva. Ela foi da novela Água Viva, talvez? Da novela Água Viva, ele falava direito. Champanhe no gelo, salgado, tosse. Pô, isso é maravilhoso. Quem não ouviu isso aí, tá perdendo tempo, tem que ouvir. E com isso, minha palhinha do dia já foi dada também, já cumpri esse papel. Tá certo. Bom, além das novidades do David Gilmour, a gente tem aí, acabou de ser anunciado, né? A gente, como vocês sabem, a gente grava esse episódio com alguns dias de antecedência. Acabou de ser anunciado uma mega caixa aí, baseada nos 50 anos do disco Mind Games, do John Lennon. Um dos grandes discos do John Lennon, que a gente comentou aqui, num episódio também de Ephemeride. Falamos faixa a faixa, fizemos uma faixa a faixa. E agora tá saindo uma caixa imensa comemorando os 50 anos desse disco. E por fim, o último aviso aqui, o último editorial do dia, é que nós estamos postando, publicando esse episódio no dia 20 de maio. Então, anteontem, três dias atrás, foi lançado o mais recente, eu aprendi a falar isso, Tiago, não é o último single, não, é o mais recente. Tá. O mais recente single do Tiago Zalinski, Passion Fever, que muitas pessoas vieram me perguntar aqui no inbox se era baseado numa colônia do Victoria's Secret. Procede, Tiago? Olha, não procede não, mas eu gosto dessa... na verdade, assim, vou caetanear loucamente aqui agora. Livro interpretação, não é verdade? Mas eu não sabia que tinha essa colônia do Victoria's Secret. Passion Fever, na verdade, é uma homenagem quase descarada ao Steve Vai, né? E o conceito das capas de disco dele, a faixa tem um pouco da influência do Steve Vai também, que é um cara que eu gosto muito, tudo muito coloridão, né? E... mas eu não sabia dessa fragrância, que é da Victoria's Secret, né? É, a Victoria's Secret. Sim, eu não uso. Não é uma coisa que eu faça tanto uso assim, mas agradeço aí pela referência, Victoria's Secret, sempre uma boa pedida. Tá certo. Então é isso. Então já está disponível em todas as plataformas. O símbolo do Tiago é o terceiro, né, Tiago? Isso, isso. Esse é um pouco mais rocker, assim, né? Um pouco mais progressivo também. E... Pra galera que me cobrava uma coisa um pouco mais guitar-oriented, né? Ele é super guitar-oriented, mas tem... Pô, tem interação com banda. Tem chapman's stick, que é aquele instrumento que o Tony Levin toca, que foi gravado pelo meu amigo Renan Vagnata, né? Que é o único cara que toca isso no Brasil com a mesma virtuose do Tony Levin. O Tony Levin não estava disponível, né? Não estava. Ele... Ele precisou escolher entre eu e o Peter Gabriel, né? Eu não sei quem que ele escolheu. Aí foi o Renan mesmo. Entendi. Agora, Ramon, eu queria... A gente falou do Passion Fever, agradeço. E tá aí, tá rodando. Espero que todo mundo esteja curtindo. Mas eu queria acrescentar aqui uma coisa, uma efemerit um pouco chata. A gente perdeu recentemente o genial, esse genial mesmo, David Sanborn, saxofonista. O David responsável por... Bom, é um cara facilmente wikipediável aí, né? Se você der um Google aí no nome dele, você vai ver zilhões e zilhões de gravações fantásticas que o David Sanborn fez. Era um cara que tocava bonito pra caramba e era absolutamente virtuoso. Ele gravou... Dentre milhões de coisas interessantes e lindas que ele gravou, eu destaco e convido-os a ouvir Just Like You Do, da Carly Simon. Que é uma daquelas faixa pop que se descesse um extraterrestre aqui agora e me perguntasse qual que era a faixa pop cantada por uma mulher mais brilhante que eu tivesse que escolher agora de bate-pronta, eu acho que eu escolheria o Just Like You Do, da Carly Simon. Que é uma pérola, assim, e o David Sanborn foi uma perda, assim, doída pra quem gosta não só da música pop, do jazz, do fusion e toda essa parte. Então, a gente fica aqui a nossa lembrança da obra incrível do Mestre Sanborn, que gravou com um monte de gente, brazuca também, gravou com o Ricardo Silveira. Tem bastante... Enfim, se você der um Google aí, você vai ver que a capivara, com todo respeito do David Sanborn, é extensa. Então, fica aqui a nossa lembrança. Esse, sim, é um grande gênio do instrumento. É verdade. Ele deve ter tocado, e ele tocou em tantas canções que a gente, às vezes, conhece, mas não conscientemente, né? Às vezes a gente ouve lá o sax dele em uma ou outra canção super conhecida como essa da Carly Simon e não sabe que é ele, né, cara? Esse tipo de músico, né, que faz muitas participações, às vezes a gente não... Se não puxar justamente a ficha técnica, às vezes você não vai saber que é ele. Pois é, ele tinha também aquele programa de TV lendário, né, onde foi o Djavan, tem uma versão de Asa, se não me engano, do Djavan, com uma banda, assim, Dream Team, né? O Marcus Miller, o Iron Bullock na guitarra, e mais uma, acho que o Omar Raquin também, e o David Sanborn conduzindo essa história toda aí. Então, ainda por cima, era uma espécie de agitador cultural aí, da música boa. O David Sanborn junto com os irmãos Brecker, né, os Brecker Brothers, eles dominaram aí essa cena do final dos anos 70 e até o começo dos anos 90 da música pop. O que, assim, só me estender mais um pouquinho esse assunto, porque é importante, o que mostra é que até os músicos mais virtuosos e estudados e letrados e tudo mais, eles têm a chave do bom gosto na hora de gravar pop, né, porque você pega, por exemplo, não é a minha música favorita do Die Straits, mas você pega aí o Lay's Strick. Pô, tem uns sax do Michael Brecker ali que marcou a época, né, e você vai pegar Some Skunk Funk do Brecker Brothers, é uma quebradeira total. Então, você vê que esses caras têm a chave, né, de mudar a chave pra poder gravar coisas totalmente pop e coisas mais intrucadas. O David Sanborn gravou sax na música do Toto também, Lia, já que a gente tava falando de Toto agora mais recentemente. Então, bom, fica aí. Fica a lembrança do David Sanborn e fica a obra desse mestre pra gente admirar. Tá certo. Então, vamos ao tema do nosso episódio de hoje, como eu disse, o episódio 150 da série Abduzidos, né. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, porque, afinal de contas, não fossem vocês, a gente já teria brigado aqui entre si, porque cada vez que o Tiago Zalins, que, por exemplo, fala bem do Division Bell, eu tenho vontade de explodir o computador, mas... Eu sou em poucas as vezes que isso acontece. Mas é isso, brincadeira, gente. Obrigado aí pelo apoio de vocês até aqui e a gente tem muita lenha pra queimar ainda. Vamos lá. É bom programa? O que aconteceu? Não, não. Ah, tá. Episódio 150. O nosso tema de hoje são bandas que nunca se reuniram. Como isso pode dar margem pra gente acabar falando coisas que não... dando exemplos que não cabem na ideia? Eu acionei a nossa querida FUDER, né, Federação Única de Elaboração de... Como é que era? Esqueci. De regras. Federação Única de Elaboração de Regras. Esqueci. É. Federação Única de Elaboração de Regras e eles disseram o seguinte, né. Vale só bandas que nunca voltaram em nenhum momento. Então, por exemplo, Led Zeppelin não vale. É. Certo? Led Zeppelin não vale. Porque ainda que o Led Zeppelin tenha voltado com outro baterista, né, com outro... Uma leve mudança aí na formação, nas poucas vezes que voltou, eles voltaram sob o nome de Led Zeppelin. Então não vale. Pelo menos umas três vezes aí. Exatamente. Mesma coisa, Pink Floyd. O Pink Floyd voltou, inclusive, com o Roger Waters, né. O Live Aid. Então não vale. O Live Aid não. O Live Aid. Não vale. Então, esse é o quesito, né. Vamos tentar falar de bandas brasileiras, bandas estrangeiras também. E acho que é legal a gente falar, dar exemplos e especular, se a gente não tiver certeza, sobre os motivos que as fizeram nunca voltar. Eu já vou começar com uma aqui que é pra gente descartar de cara e não ficar indo e voltando em cima desse exemplo. É claro que a banda que nunca voltou, a primeira que a gente tem que falar, é Beatles, né. Beatles nunca voltaram, né. Então, a última vez que eles se apresentaram juntos foi justamente naquele... No telhado do prédio da Apple, né, no filme. Foi registrado no filme que foi relançado agora uma semana, dez dias atrás, né, o Let It Be. Já tinha sido bastante explorado esse último momento da banda naquela série Get Back, que saiu em 2020. Mas agora, no dia 8 de maio, saiu um filme original, Let It Be, que não era exibido desde, sei lá, mais de 40 anos que não era exibido. Enfim, eu acho que é muito fácil a gente dizer por que eles nunca voltaram, né. A banda acabou por uma série de razões, mas a principal dela é problemas de negócios, né. A entrada de um empresário malicioso, o Alan Klein. Três quartos da banda estavam do lado do Alan Klein, enquanto o Paul McCartney estava sozinho contra ele. E eu acho que, a julgar pelo que a gente teve acesso com essa série Let It Be, é muito fácil... Let It Be não, com a série Get Back, é muito fácil a gente apontar esse motivo como o motivo verdadeiro do fim da banda. Até a série Get Back, todo mundo falava que a Yoko tinha culpa, que não sei quem tinha culpa. A culpa é do Alan Klein e quem puxou a corda da descarga foi o John Lennon. Isso está explicitadíssimo na série. Não tem nem o que especular, é a verdade. Então, o Beatles já sai do jogo, né. Vamos tentar encontrar outras bandas aí que nunca voltaram. Quem vai... O Beatles sai do jogo, Ramon, mas deixa eu só dar uma pincelada numa coisa aqui. Eu acho que em algum momento também, esses caras, passou pela cabeça desses caras, além de toda essa crise aí, que você já citou, brilhantemente. O fato de que eles não conseguiriam reproduzir ao vivo uma série de coisas que eles tinham gravado, né. O Beatles virou uma coisa meio Stile Dan no final da carreira. Tipo assim, vamos gravar uns troços aqui que a gente não vai tocar isso ao vivo mesmo, então vamos nessa. Então, eu acho que isso foi um dos motivos pra, tipo assim, ah, sabe, vamos fazer nossas outras coisas aqui. Temos um monte de material retraído, então vamos deixar isso pra lá. Acho que isso também é um motivo, sabe. Junto com tudo isso que você falou aí e que exatamente é. E aí eu quero manter o papo na Inglaterra pra falar, claro, dos Smiths. Os Smiths não se reuniram e nunca vão se reunir. Isso é um troço que as pessoas podem tirar o cavalinho da chuva. É mais fácil eu... sei lá. Mas também, Tiago, estão todos vivos? Não, né? O Baixista morreu tem uns dois anos, mais ou menos. O Baixista morreu recentemente, mas uma reunião não aconteceu. E é uma banda que parou nos anos 80. E desde então ficou essa coisa do reúne, 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 reúne. E, cara, essa reunião não aconteceu. O fim da banda foi em 87. E essa reunião não vai acontecer. Porque o Morrissey, que é um chato de galocha, não vai se reunir com o Johnny Marr e o Johnny Marr também, assim. E, bom, se tiver a briga entre Johnny Marr e Morrissey, eu vou ficar do lado do Johnny Marr sempre, né. Mas o Johnny Marr também não é um cara muito fácil, não. Teve uma vez que ele falou, dando uma sacaneada no Morrissey, né, que o Morrissey é tão vegetariano que a qualquer momento ele poderia... é mais fácil ele comer os próprios testículos do que voltar com os Desmits, né. Você vê que os caras são bem difíceis, né. E eles têm uma briga de visão política. O Johnny Marr... Eu tô falando do centro nervoso, assim, da banda, né, que é o Johnny Marr e o Morrissey, né. Então, é uma banda que não vai se reunir. Até teve, em 2006, 2007, por aí, uma... Um lampejo, assim, uma lufada de ar fresco. Lufada, gostou? Lufada, né. Lufada de ar fresco. Dizendo que eles estavam tentando armar um encontro, assim, com o Warner e tal, pra, pra, de repente, bater um papo, ir num pub, tomar uma cerveja e conversar sobre... Sobre uma reunião. Mas, na verdade, o que aconteceu mesmo foi uma reunião do Morrissey com o Andy Rook, né. Tanto que o... Participou de show do outro e tal, agora o Morrissey ficou escanteado aí e nunca fez questão, também, de manter uma boa relação com os amigos, né. Então, tá aí uma banda que, infelizmente, a gente não vai ver essa reunião nunca. É uma banda que eu pagaria aí alguns dinheiros pra assistir. Um show dos Smiths. E eu acho que seria um troço, assim, arrasador. Tipo, três noites no... Eu ia falar no Wembley, que loucura. Três noites, sei lá, num estádio mega mágico. Circovador. Pô, no Circovador, eu... Ele não ia ouvir, ele ia parar. Sei lá, cara, três noites num estádio, três noites num Allianz. Eu acho que ia lotar fácil. Fácil, fácil. Ia sim, cara. Eu acho que ia também. Mas, infelizmente, se cair uma que a gente não vai ver, né. É, não só pela quantidade de fãs da banda, né, que é uma banda também que tem fãs bem aguerridos, mas pela volta, né. Eu acho que realmente iria lotar bastante, cara. Pelo menos uma apoteose, com certeza. É, e pela mítica de ver os caras juntos, né. A banda acabou em 87 e existe pouco registro dos Smiths, assim, tocando junto. O que tem de vídeo, você já sente a energia legal ali dos caras tocando. É uma banda que todo mundo ali voava, né. O Andy Hook, o Mike Joyce. E os dois que a gente já falou aqui, né. O Johnny Mark, que é um guitarrista fantástico. E o próprio Morrison, né, que criou um estilo. Absolutamente todas as bandas dos anos 80, do rock nacional, chuparam alguma coisa dos Smiths e do U2. Então, uma pena, né. O Smiths é daquela banda que não vai se reunir nunca. E sempre que eles podem, eles deixam isso claro, né. Um monte de declaração do Johnny Mark avisando, ó, os dois Smiths nunca vai se reunir. Aí, de repente, alguém pergunta pro Johnny Mark o porquê, né. Aí ele passa a bola, ó. Tem que perguntar pro Morrison lá. Aí eu pergunto pro Morrison. Aí o Morrison fala um monte de pataquara também, enfim. Aí fica esse mexerico da candinha e quem perde é a gente, né. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente tem os shows do Morrison que são bem legais. Tem os shows do Johnny Mark que são bem legais também. Só fica a tristeza aí porque a gente queria, sei lá, pelo menos uma tour de despedida de verdade dos caras juntos aí no palco. Mas, descartado. E aí, Henrique? Vai contribuir com alguma coisa? Claro, claro. Eu acho que uma outra banda que eu gostaria muito de ver, mas que realmente nunca vai se reunir, é o The Clash. The Clash é uma banda que durou uns 10 anos, mais ou menos, mas que, vou te dizer, que pode ter ajudado aquela mudada no rock. Principalmente porque é uma banda que surgiu no movimento punk, né. Eu acho que, pra mim, é uma das melhores bandas punks. Assim, dentro do que eu conheço, claro. E é uma banda que, já no final dela, assim, lá pra 82... O período de atividade da banda foi de 76 a 86, né. Mas, em 82, ali com o combate rock, né. Que é o disco combate rock. A banda já tava começando a ter uns desentendimentos e tudo internos ali. entre o... O líder, que eu acho que é o George Strummer, pra mim, era o líder, né. E aí, o Topper Haddon, que era o baterista, chegou a sair. E aí, eles botaram o baterista original de volta. O Topper Haddon era o baterista no London Calling, só pra ilustrar. E aí, entra... Mas você tocou no Black Sabbath, Henrique? Quem? Topper Haddon? Não, não. Eu acho que não, cara. Teve um batera no The Clash que gravou... Mas também todo mundo tocou no Black Sabbath, né. Puta que pariu. Bom, até pode ser. Assim, eu digo não, mas também... Sem muita certeza, né, cara. Às vezes, ele gravou uma demo, mas que... Não viu a luz do dia, né. Então, às vezes, a gente não sabe, né. Mas pode ser. Pode ser. Topper Haddon é esse que compôs... Rock the Cash, mas quase sozinho. Você sabe dessa história? É. Ele trouxe uma demo com tudo. Piano com linha de baixo. Com não sei o quê. Com não sei o que lá. Falou, gente, aqui. Que eu fiz. Aí os caras foram tocando. Colocando os inputs ali. Legal pra caramba, né. Não. Ele é um ótimo baterista. A gente percebe isso no... No... London Calling. Claro, em outras gravações também. Mas London Calling, você vê que ele é um baterista... Ele é um baterista sólido, coeso. E bastante versátil, né. Porque justamente London Calling é um disco que... A banda deu uma variada muito grande de estilos, né. Quando você... Cara, essa banda não é uma banda punk. Mas o Nick do London Calling era o... Não era o Nick Haddon, não? Já era o... Não, era o Topper Haddon. Ah, tá, 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 tá. É, é o Topper Haddon, batera. E aí é uma banda, o The Clash é uma banda que já tava sofrendo já com alguns desentendimentos internos lá pra 82. Aí houve mudanças de integrantes e tudo. E aí quando eles... Lá pra 84, não sei... Que ato falha aqui. Aqui o nome do cara é Nick Topper Haddon. O apelido é Topper. Por isso que eu tô... Ah, tá. Falha, ligado. Tranquilo. E aí lá pra 84, mais ou menos, 83, o Joe Strummer e o Paul Simonon, que é o baixista, que é o que aparece quebrando o baixo na capa do London Calling, eles expulsam o Mick Jones, que era o outro guitarrista da banda, por causa de desentendimentos internos, divergências musicais, aquela coisa toda, né? E eu acho o Mick Jones um cara extremamente importante, cara, porque ele dividiu os vocais com o Joe Strummer. Você ouve, pelo menos, o London Calling, a música, o Joe Strummer cantando. Mas aquela Train Vem, por exemplo, já é o Mick Jones. Então o Mick Jones, ele dava uma dividida de vocais e tudo. E o cara é bastante importante não só por isso, né? O grande compositor e tudo mais. E aí eles gravam uma música, um disco chamado Cut the Crap, que acho que é o último disco do The Clash, que foi muito mal com as críticas e tudo. Dizem que é um disco, eu não ouvi o disco. Dizem que é um disco bem ruim mesmo. Ah, não acho ruim, não. Não, não sei. Você já ouviu? Não, nunca ouvi. Vale a audição, vale a audição. Não acho ruim, não. Vou ouvir, vou ouvir. E aí a banda acaba, né? Cada um segue o seu caminho e tudo. E em 2002, o Joe Stromer morre de ataque cardíaco. E pelo que eu ouvi dizer na época, assim, pelo que eu li, eles estavam conversando sobre uma possível reunião do The Clash. Olha só que merda, né, cara? O cara morre justamente um pouco antes de, talvez, vai que concretizasse lá a reunião da banda, né? E, pô, a gente tem aí uma turnê maneira, um disco legal pra ouvir, mais um disco deles. E, no Grammy desse ano, no Grammy seguinte à morte do Joe Stromer, houve uma homenagem muito bonita, feita pelo, quem tava tocando, era Elvis Costello, Bruce Springsteen. Caramba, eu lembro disso. O Dave Groh, né? Dave Groh, acho que também. Acho que uns três ou quatro guitarristas e vocalistas cantando... É, tinha o Steve Van Zandt, do que toca com... Steve Van Zandt. Steve Van Zandt. Isso mesmo. Bruce Springsteen. Eles quatro. Cantando o London Calling. Cara, é muito legal. Muito legal mesmo. É uma coisa legal. E é uma banda que não vai voltar, né? Porque, cara, o Joe Stromer era o centro nervoso, né? Era o líder da banda, né? Então, eu... Não sei, não tem como voltar, né? Justamente por causa da morte dele agora, né? Exato. O chato disso aí também, o Henrique, porque... Teve uma mini reunião, porque o Joe Stromer depois fundou o The Mescaleiros, né? Uma banda bem legal também. O The Mescaleiros. E teve, teve um... Eu acho que isso tem no YouTube, meio tosquinho, mas tem. Mas tem uma versão que ele chama o Mick Jones para o palco, aí ele toca... Eles tocam o White Riot, toca o London's Bunny. Eu não lembro se tem em qualidade no YouTube. Eu lembro que eu já ouvi isso meio tosco. Então, assim, foi uma mini, mini, mini reunião aleatória ali, né? Pelo menos dos dois, do Mick Jones com o Joe Stromer, né? E aí, de repente, está naquela conversa, né? Tipo assim... Será que, de repente, a gente pode fazer alguma coisa para comemorar? E o cara vai e morre. Tipo, sei lá. Ela está cardíaca. Ela está cardíaca. Ela está cardíaca. Um mês depois desse show. 50 anos de idade, cara. Porra, cara. 50 anos. Cara novo. E aí, às vezes, justamente, aí se encontra, vamos fazer um som aqui, aí sempre rola um papo, né, cara? Se tem alguma amizade, sempre rola um papo. Ah, vamos fazer um som, vamos ver qual é e tudo. Vamos chamar os outros dois. Aquela coisa toda, né? É uma pena. Ficou para a história, né? Se a gente, se não fosse a morte do Joe Stromer, a gente poderia estar aí ouvindo mais aí, pelo menos um disco ou vendo aí no YouTube uma reunião maneira deles aí. Bom, acho que outra banda que a gente não pode deixar de citar aqui, que vai dar brecha para outra, né? com certeza, mas eu vou falar uma só. É o The Kinks. The Kinks é uma das grandes bandas da chamada invasão britânica, né? das bandas britânicas que invadiram as rádios americanas em meados dos anos 60. Acho que depois dos Beatles e os Rolling Stones, é, acho que são as principais, né? Beatles, Rolling Stones, The Who e Kinks, né? Kinks talvez seja o mais subestimado. Mas, na verdade, é uma grande banda, principalmente os superdiscos conceituais que eles lançaram nos anos 70, né? Com críticas tanto ao Império como à televisão, como, enfim. Muitos discos bons. Se eu não me engano, o último que foi lançado foi no início dos anos 80 e eles nunca mais voltaram, nunca mais os irmãos Davis, né? Dave Davis e Ray Davis, se eu não me engano. Nunca mais eles pisaram num palco juntos. A coisa de, uns anos atrás, acho que um pouco antes da pandemia, começou a se ventilar a ideia de que eles fariam uma turnê, né? De despedida do The Kinks. Essa turnê nunca aconteceu. Apesar da banda ter... Explorar com muita frequência o seu catálogo, né? O que sugere que, pelo menos, uma boa vontade entre os... integrantes originais exista, eles nunca voltaram, nunca houve um show do Kinks. Ainda que o Ray Davis, um dos irmãos, se apresente como carreira solo, né? Mas o Kinks acabou mesmo e nunca mais voltou. E aí, o que eu disse que dá brecha é porque tem outros irmãos aí que nunca mais voltaram, né? É, verdade. Fala aí, Thiago. Mosquei nessa. Quem são? Gallagher. Ah, mas aí é pra comemorar, né? Mas aí é pra comemorar... 50 episódios, né? Aí, loucura. É verdade. O Wazes... Mas você sabe que eu... Eu acho... Eu acho tudo muito fake essa briga dos dois, né? Tudo muito fake. Eu acho que a qualquer momento... Eu acho, de verdade. Eu acho que é também, cara. A qualquer momento vai ter uma torneira. Eles sempre se lançaram mão, sempre lançaram mão de atenções na mídia por causa de briga, por causa de se comparar com Beatles, aquela coisa toda, né? Isso aí, isso aí vai acontecer. Infelizmente, isso vai pra alegria de Thiago de Souza, que Deus o tem. Isso, infelizmente, vai acontecer a qualquer momento. Uma reunião do Waze com a banda. Os caras ainda não sabendo tocar nada. dos instrumentos. Isso é um troço que está no radar. Isso vai acontecer. De repente, dentro de alguma comemoração aí, do Deathly Maybe, não sei, cara. Não sei. O cheiro desse troço está no ar aí há um tempo já. É. Tu falou não tocando nada, né? Engraçado. Eu acho... O Noel é o guitarrista, né? Ele é melhor vocalista do que o próprio Liam Gallagher. Eu acho ele... Ah, você vê o lindo negócio, né? Oi? Não, eu acho que ele tem uma voz boa. Ele tem uma voz boa. Eu não gosto do Liam Gallagher como vocalista e como presença de palco. Ficar cantando lá com a mão pra trás, sabe? Sei lá, eu não acho... Não acho... Não gosto. É pro meu gosto pessoal, não curto, não. Mas são dois aí que ainda não voltaram, né? Esses aí estão vivos e pode ser que um dia, né? Quem sabe. Ah, mas volta, volta. Eu acho que sim. Eu acho que volta também. Volta, volta, volta. O ponto é... Entre Noel Gallagher e Liam Gallagher eu fico com o Rory Gallagher. Vai lá, Henrique. É, esse também. Esse que deveria voltar, né, cara? Não deveria nunca ter ido. Não deveria nunca ter ido, né, cara? Poderia estar aí até hoje, rapaz. Pois é. Poderia estar aí até hoje. Mas eu vou ficar com o punk ainda, cara. Os Ramones. Ramones também, logicamente, nunca mais vão voltar, né? Porque a formação original toda já morreu. Mas é claro que quando a banda acabou, só tinha o Joey e o Johnny da formação original e são os integrantes que nunca foram substituídos, né? Então eles já... O picareta do Didi Ramone fazendo show até o sangue escorrer, a última gota, né? Como... O cara não compôs um dó maior numa música do Ramone, mas ficou levando esse troço até o fim, né? Impressionante. Mas quando os Ramones acabaram, o Didi Ramone já não estava na banda, não, cara. Era o CJ. Era o CJ Ramone e... Estava nos trapalhões, né? Hã? Estava nos trapalhões, né? Nossa, não é certo. É isso aí, gente. Hã? O CJ Ramone... Eu tentei fazer uma imitação de Didi Mocó aqui que eu não vou nem cortar. Eu preciso passar essa vergonha. Vou deixar rolar. Faça, cadê? Não, não, já fiz. Quem ouviu, ouviu. É isso aí. Colaborar, Fifi, no céu tem pão. Gente, segue, por favor. Senão eu vou começar a mostrar. 150 episódios. É, pois é. As duras penas, né? A gente está falando muito de banda gringa. Tem alguma banda brazuca no radar de vocês aí? Não, deixa eu só terminar aqui rapidinho. É isso, pô. Termine, termine, termine. Então, é uma banda que durou 22 anos aí. Fez história. É a banda punk mais influente da história. Para mim, talvez a mais importante. Acabou. Eles acabaram em 96, né? Já sabiam que ia acabar e tudo. No último show. Eles sabiam que era o último show. E eles foram falecer só depois, assim. Alguns anos depois que cada um foi falecendo, né? Os únicos que estão vivos aí, pelo menos, que tocaram nos últimos anos, é o Tommy Ramone, que é o baterista. E o CJ Ramone, que era o baixista. Que era um cara até bem mais novo que os outros e tudo, né? Ele entrou na banda lá no início dos anos 90. Bem mais novo. Bem mais novo mesmo. Mas é uma pena, cara. Que é uma das bandas que eu mais gosto. Gostaria de ver mais uma, mais várias vezes. Mas, infelizmente, não é mais possível, né? Ainda bem que eu vi. Consegui ver no último show deles no Rio de Janeiro. Tipo, seis meses antes da banda acabar. Eu estava lá. Eu estava vivos, caras. Mas, infelizmente, realmente, a gente tem que ficar com os discos e com os vídeos. Eu acho que brasileiro... É fácil, né? A gente começar com Engenheiros da Bahia. Nunca voltaram. E não acredito que voltem, né? Pelo menos, a depender do Humberto, acho que não vai rolar, não. Pois é. Eu ia falar de Engenheiros, mas aí eu achei que a... Acho que a foder iria me fazer uma notificação. Porque é pelo seguinte, vamos lá. Eu considero Engenheiros do Havaí, Humberto Gessinger, Augusto Lix e Carlos Maltz. Correto? Perfeito. E o que vem? Depois, eu gosto, sim, dos discos. Gosto do Minuano. Gosto do Simples de Coração. Desses dois só, né? O resto é chataço. O Tchau Radar é legal. O Surfano K, mas o DNA é pavoroso. É um dos piores discos da história da humanidade. Agora, Engenheiros, Engenheiros, Engenheiros mesmo, eu considero a formação GLM, né? Que não vai voltar, né? Tentou agora. Fizeram agora uma reunião aí com os caras lá, Engenheiros Sem Creia, né? O nome da banda cover. Eu assisti. Excelente nome, inclusive. Assim, o Augusto Lix é um dos heróis da minha vida. Em respeito a tudo que eu sinto por ele e toda a gratidão que eu tenho por ele, por ele me influenciar tanto, eu não vou tecer nenhum comentário sobre tudo que eu vi dessa reunião aí. Dito isso, de verdade, eu acho que uma volta dos Engenheiros com o Humberto dificilmente vai rolar. E eu tendo a entender o motivo do Humberto. Porque, cara, é um pouco business o troço, sabe? Aí você pode dizer assim, mas uma turnê dos Engenheiros do Havaí de volta renderia muito dinheiro. Eu não sei se renderia tanto dinheiro assim, não. Eu acho que renderia uma grana a dividir pra três, que o Humberto sozinho pode continuar fazendo sozinho e tocando repertórios de outras coisas do jeito que ele quer, sabe? Então, eu acho que o Humberto tem os motivos dele. Para os fãs de Engenheiros, assim como eu, eu sou muito fã de Engenheiros, eu acho que não adianta mais sonhar com uma reunião com essa não. Mas é mais fácil voltar o... Sei lá, acho que é mais fácil voltar os Smiths do que voltar o Engenheiros com o Humberto. Engenheiros GLM, né? Que é o original. E vocês têm mais alguma nacional aí? Nacional não estou lembrado, não. Eu tenho mais uma internacional aqui. Banda bala, então. Fala aí. Nirvana. Nirvana. Nirvana também. Não vai voltar, né? Claro, porque o Kurt Cobain faleceu, né? Então, na época, a banda ainda existia, né? Então, o cara, por uma série de motivos lá, decidiu tirar a própria vida, né? Então, é uma banda que deixou muitos órfãos aí, muitas pessoas aí que curtem pra caramba o Nirvana. Teve até uma reunião aí, não me lembro se era o Chris Novozellic e o Dave Grohl, né? Se reuniram pra tocar aí alguma coisa. Se reuniram com o Paul, lembra disso? É, o Paul cantou. Então, eu vou... Cut me some slack. Então, é isso aí. Mas, infelizmente, né? Eu não sou um grande fã do Kurt Cobain, apesar de eu gostar muito do Nevermind, né? Mas ele era bom compositor, na minha opinião, claro. Mas também a proposta da banda era um som mais sujão mesmo, mais despojado e tudo. Então, eles faziam bem pro que se propunham a fazer, né? Mas é uma banda também que realmente não vai voltar, né? Então, infelizmente, é mais uma aí que ficou pra história. Olha, eu tenho uma nacional aqui também. Então vai, pra encerrar. Pra encerrar, que é o Tafo. Que é um negócio pouco lembrado, inclusive, fez aniversário de morte do Vander recentemente. E o pessoal, sobretudo a Fátima, que é a irmã gêmea do Vander, ela roda aí com o projeto da banda Tafo. E põe membros originais, inclusive, tipo, os irmãos Buzic, pra fazer o... É porque, pra quem não sabe, os irmãos Buzic começaram na banda Tafo, né? Apareceram na banda Tafo, os dois. O André e o Ivan. E aí ela põe aí o Edu Ardanui, a guitarra, põe outros caras e tal. Fica sensacional, porque o Edu toca pra caramba. É um dos maiores guitarristas do Brasil. Que sal maior. Mas, não é o Vander, né? Então, o Tafo, como deveria ser, como deveria voltar, ele não vai voltar porque a presença do Vander Tafo era um negócio muito espetacular. Então, o Tafo, o Tafo, o Tafo mesmo, não volta, infelizmente, né? Mas, roda por aí, de vez em quando, o tributo a ele, que é sempre bem-vindo. Mas, aquela formação lá, André, Ivan, Marcelo Sousa, o teclado e Vander Tafo quebrando absolutamente tudo na guitarra. Infelizmente, a gente não vai ver mais. E foi outra partida precoce pra caceta também. Enfim, ainda vale a pena lembrar do Tafo aí. É, pra gente encerrar esse episódio aqui, eu acho que a gente pode mencionar... Eu tenho certeza que eu vou falar por nós três, porque os exemplos que eu vou dar... São unânimes, né? É, senhor. A gente tem que falar de bandas aqui que a gente nunca esperava que se reunissem e se reuniram, como foi o caso dos Titãs, como foi o caso do Pink Floyd, ainda que 20, 19 anos atrás, mas sim, a gente pode dizer que a nossa geração teve a oportunidade de ver uma reunião com o Pink Floyd. enfim, mas também... Polícia. Polícia, óbvio, claro, polícia, com certeza. Mas também tem aquelas bandas que eles voltaram, mas voltaram incompletos, né? Como é o caso do Led Zeppelin, e aí, claro que voltaram incompletos pela morte do John Bohan. Não é o... Não teve nenhum outro motivo. Mas como também os mutantes, né? Que quando eles voltaram em 2006, os quatro estavam... Os quatro, não, os cinco estavam vivos e só voltaram três. É uma pena, né? A gente... Por um lado é uma pena, assim como os mutantes, a gente pode dar o exemplo do Gênesis também, né? Que fez a imensa e maior parte da carreira sem o Peter Gabriel e o Steve Hackett. Porém, em 82, eles se reuniram para fazer um show beneficente. Então... Para juntar uma grana para o Peter Gabriel, né? Para juntar uma grana para o Peter Gabriel, isso aí. Em algum momento, houve uma reunião dos cinco, né? Então, beleza. Mas, por exemplo, todos eles estão vivos hoje, em 2024, e é uma reunião, apesar do Gênesis ter voltado dois anos atrás, uma reunião com o Peter Gabriel e com o Steve Hackett, eu julgo impossível, né? A gente não deu esse exemplo aqui, lógico, porque o Gênesis foi e voltou sob a batuta do Phil Collins ao longo dos últimos 40 anos aí, com todo... mais de 40 anos, com todo o mérito e sucesso do mundo. Mas, enfim, última coisa do episódio é o seguinte. De todas essas bandas aí que a gente mencionou, escolham aí uma que vocês gostariam de ver de novo. Ou se não viram, ver... Fala, Henrique. ...tira vez. Olha, o que eu já vi, mas gostaria de ver de novo, eram os Ramones. Agora, o que eu não vi e gostaria de ver, é o The Clash. Beleza. E você, Thiago? Smiths. Sem... sem pestanejar. Ah, mas Smiths você não viu. E das que você viu? Tem alguma aí que você viu? Ah, infelizmente eu vi o Oasis, mas eu não queria ver de novo, não. Essas que eu... Acho que não. Não vi engenheiros com o GLM também. Não é um que passe aqui pela cabeça, não. Negativamente o Oasis, só. Eu não vou dizer Beatles, porque seria impossível vê-los, né? Afinal de contas, dois já partiram. Então, eu gostaria de ver... Gostaria de ver The Smiths também. Com certeza. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Episódio 150, como eu já mencionei várias vezes. É um número importante, uma data especial que a gente tem que comemorar. Se não fossem vocês aí do outro lado, seja na plataforma de streaming ou no YouTube, certamente a gente já teria desistido desse projeto. E obrigado. Eu só tenho a agradecer tanto ao Henrique e ao Tiago, como agradecer a cada um de vocês que está aí do outro lado, ouvindo a gente. A gente volta semana que vem. Esse ano a gente já está praticamente com todo o ano fechado de pauta. Acho que antes da gente começar a gravar, o Tiago estava falando que eu sou o palteiro do Abduzidos, mas... Palteiro. É, essa palavra é boa. Palteiro. Mas é verdade, a gente tem acho que sete ou oito episódios, só sete ou oito datas ao longo de 2024 que a gente ainda não sabe o que vai falar. E essas datas, assim, são lá para novembro e dezembro já, porque... A gente já diminuiu uma aqui nos bastidores que levantou um assunto aqui que precisa ser falado. É verdade, é verdade, é verdade. Então, vamos lá, seis ou sete datas ainda que nós não temos pauta para fechar 2024. E, enfim, parece que é fácil, mas, na verdade, por um lado é muito fácil, porque eu estou aqui cercado de pessoas que gostam de falar de música, mas também a gente pedala um pouco para poder trazer algum conteúdo, se não for um conteúdo extremamente relevante, que seja pelo menos um episódio divertido e descontraído e engraçado, para a gente poder levar aí para vocês meia hora, 40 minutos de um bom papo, no mínimo, né? Mas o nosso objetivo é sempre maior do que isso. Então, mais uma vez, pela décima vez no episódio de hoje, obrigado aí pela audiência nesses 150 episódios, que venham, pelo menos, na pior das hipóteses, mais 150. Valeu, até semana que vem. Abraço. Até mais, e vocês ficam com o Marrom Glacê, tema de Ronaldo Resedá, da novela Marrom Glacê. Tchau, 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 tchau.